mitos de pós-operatório. Um deles é, não vou conseguir respirar. Claro que depende do que foi feito na cirurgia e do quão complexa foi a cirurgia. Porém, na maioria das vezes, não é necessário usar o famoso tampão nasal. Ou seja, nós não usamos gase, nem nada que tampe o nariz e obstrua a respiração desse paciente. Em alguns casos não usamos nada ou em alguns casos usamos algo chamado splint nasal, que nada mais é que uma plaquinha de silicone que tem o intuito de evitar aderências e facilitar a cicatrização por dentro desse nariz. Ou seja, o paciente fica com a respiração livre, ele pode respirar. Claro que nos primeiros dias pode haver um inchaço, uma leve dificuldade respiratória, mas não há nada obstruindo ou tampando a respiração desse paciente. Com isso, os pacientes não precisam ter aquele medo ou receio de que vão acordar e não vão conseguir respirar. E isso é uma pergunta muito frequente nos nossos consultórios.